Essa é a Bebela Tá com frio, tio A Bebela é a mais velhinha Eu não sei quantos anos a Belinha tem Mas ela é muito bonitinha Olha o rabo dela E ela é muito amorosinha Ela dá beijinho na gente Ela é tão velhinha Peraí, Neto, deixa eu mostrar Que falta pelinho nela, olha Olha os rabinhos dela Põe ela em pé Vamos mostrar a Bebela Bebela, bonita, garota Garota velhinha Eu sou bonitinha, né gente Ela tá tremendo de frente, tadinha Oi boneca Bom, agora Tem cheirinho de furão Furão Tem cheirinho de furão, gatinho Tem cheirinho de gatinho Essa é a Clementine Ela tá junto com a Byte A Byte é a terrível A Byte é a única que morde mesmo Mas ela não tem mordido não Acho que ela já compreendeu Que eu cuido delas Por esse jeito Aquela que tá lá no buraquinho Aquela que é a Clementine Tô confundindo Gente, olha que gracinha as redinhas Elas dormem nesses buraquinhos Tá difícil gravar aqui É muita barra Muita obstáculo pra elas se brincarem Que eu fiz no quarto Olha que bonitinhas Oi mocinha Curiosa Ela tá com Acabado de acordar Tá me dando beijinho linda Ela dá beijinho a bebê Ela Quer dormir mais? Vamos acordar meninas Vamos acordar gente Acorda Acorda preguiça Oi tia Olha gente Espreguiçando Olha só Que manha Ó me cheirando Vamos acordar Vamos Acorda 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 preguicinha A outra A outra Não quer nem mexer Pode pôr ela no chão? Bebê ela no chão? Pode A outra Não quer nem sair Cuidado hein Vamos gente Acorda Mostrar o cês Vamos Vamos sair Da toca Vamos Sai menina Não sai da toca Gente Esse quarto aqui Que é o quarto hóspede Da minha casa Virou Uma fusaca Ó Esse é o cantinho lá De dormir Lá na porta Ó Olha os jornais Caixa Mais balaio Mais balaio Fiz um verdadeiro play center Aqui pra elas Play center de furão Lindo Não Deixa Não Agora a bebê Ela vai comer Ela é a velhinha que mais come Velhinha Oi mocinha Oi Aquelas lá Não querem sair Por nada Eu vou ter que tirá-las Vou mostrar Gente Vamos acordar Vamos acordar pra vida Quem que é essa? Assassina? Essa é a Clementine Não tem nenhuma assassina aqui Essa é a Clementine Ela é muito boazinha Ela dá beijinho Sem morte Oi mocinha Fala oi pras meninas Oi tias Tem gatinho aí na casa Tem vocês Pra brincar comigo Ai que preguiça É Tá com preguiça Acordei ela agora Isso não é pulga Viu gente Isso é coceirinha As coceirinhas normais Né Oi 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 Mas que coceirona Isso não é coceirinha Vai matar eu de vergonha Nesa Esse bicho me morde Não Essa não morde Não Não Essa só dá beijinho Ela vai arrebentar eu na porrada agora Não Ai 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 Não não morde não né Não mas é uma mordidinha leve Pidapão Essa não arranca pedaço Ela só tem uma cara de assassino Não Não tem ninguém com cara de assassino Não fala isso Bichinho Esse bichinho é tudo coisa de Deus Não tem ninguém assassino Assassino é o homem Essa é a assassina Eba Essa aqui Ela morde Mas a mordida dela Não tá sendo muito forte ultimamente Linda Essa aqui tá meio sem pelo Impressão minha Tava dormindo Tá amassada Olha gente Olha a festa Olha Subindo meu marido ali Meu marido tem medo delas Claro Ó Essa Essa pega forte A Byte Ela morde um pouquinho mais apertado Ai 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 O que esses bichos estão querendo fazer em mim Cheirar Cheirar Olha linda Fica de olho na bebela aí Tadinha hein Né pai Oi mocinha Você tá Mordei Vai mordei Ai 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 Ela joga um pouco tudo Ai neto Para de gritar Mostra aqui a mordida Eu não consigo fazer um filminho legal Com a secretaria Você tá me mordendo Tá bom Não deixa Ela te mordeu Puxa a cabecinha dela para trás Ó As bagunças Bebela tá bem? Tá Comendo Essa preguinha come o dia inteiro Ai mocinhas Olha gente Eu pareço um ratinho A belinha tá tendo um ataque cardíaco Porque ela é velinha Olha Falta pelinho no rabinho dela Tadinha É muito velinha Essa gosta de brincar Ela é só mais esperta Cuidado que é a morte, hein? Quando brinca assim Só mais um pouquinho Que você vai ficar cansativo Agora se começa a andar Agora ninguém consegue filmar Olha, querendo entrar no paninho Elas passam pra tudo que é buraco Olá, mocinha Oi, mocinha Oi, menina Olha, as mordidinhas Mordidinha Ó, vamos terminar o filminho, então Um beijinho pra todo mundo Porque agora é difícil Agora tá todo mundo agitado Deixa eu filmar direitinho Cuidado com o bebê lá atrás de você, hein? Ó, 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 ó Romara, Romara Tá pegando lá Ai, socorro Gente, eu vou desligar Tá tendo um ataque aqui Ataque de furões Tá tendo um ataque aqui E aí Tá tendo um ataque aqui